Salutações e bem-recebidos! Estas são lecturas que procuram-se Quientia. Etomologia, helénica letra 1, recordemos anteriores lecturas, significa estudo de verdade, estudo de veras formas, estudo de veras significações. É humana moralidade em urgência nominar algo incógnito, assim atingir tranquilidade. Ante algo incógnito o homem trepida e só tem comodidade quando talvez está encarcera. E este vício em nominar e classificar algo aduz negligência. Pensemos em nossos dias quando pomos algo em seu loco ou colocamos algo, e com este não mais nos preocupamos até, enfim, não recordarmos seu loco. Assim satisfaz muito a nossa gente nominar esta ciência vocabular, etomologia, e com este estudo não se ocupar. Mas de que bom modo fabriquemos e usemos de algo sem saber seus elementos, sem dominar sua arte? Aqui muita cautela com aquele vulgar argumento, língua é de quem fala. Não cressemos em boa conservação de língua e fosse língua de quem fala, assim cessasse já a disciplina de língua portuguesa, já que língua é de faladores que se imitam e assim por aí vão. E esta é a chave de questão. Língua é muito composta por imitação, em verdade em esta nos iniciamos por imitação, e só após esta iniciação é mais ou menos educada por disciplina, que muito mais fizesse por saúde de língua. Terminado este currículo, em raridade alguém quer perceber novos vocábulos, assim ordenar sua oração. E tão em imitação e cegueira usa nossa gente de sua língua que nunca de esta duvida. Não é questão a nossa gente cessar e meditar sobre sua língua. Assim quase todos os argumentos de estas lecturas são ignorados e são rejeitados por soarem tão alheios. Vejamos quanto aberra a nossa gente. De que modo em esta ignorância fabrique algo decente? Se nem sabe evolução, de evolver, descender, não sabe operar sua língua e imita. E certo seja quando, com estas revelações concutimos fundamento ou hábito de alguém, ser comum este responder com sua parte irracional e repugnar novidade. Não obstante toda esta ignorância de sua língua, muitos são céleros em querer perceber outras línguas. Mas quando bem percebemos nossa língua, é muito mais fácil traduzir seus elementos a elementos de outra língua. E é muito mais fructuoso que rude imitação. Formação vocabular é fundamental à percepção e à operação de língua. E este fundamento é muito pouco estudado em disciplina de língua portuguesa. De que modo fosse estudado se só vemos em estas lecturas quão deturpadas são nossas formas vocabulares que impedem sua relação? Estudo de formas vocabulares só revela-se esta deturpação e toda esta falácia de nossa língua. E quando nem nossos professores de língua portuguesa sabem estes elementos, de que modo podem professar esta língua? Muito frequente é quem usa de matéria não saber fabricar esta. Sabemos fabricar todas as matérias de que usamos? Em optimidade assim queiramos, já que quem só usa necessita sempre de se submeter a quem fabrica. E quão arrogante é quem pensa saber fabricar algo de tão fácil modo vociferar sua sentença quando em verdade só revela sua incipiência? Podemos concordar que, se não agimos em verdade, erramos. Etomologia não é arcana ciência, é tão elementar ciência que só pode ser estudada por todos os oradores, já que só com esta bem operemos e evolvamos língua. Podemos corrigir. E não percamos prova de esta correção em próxima lectura.